A comunidade de Senharé, em São Martinho Grande, localizada no município da Ribeira Grande de Santiago, está a enfrentar dias de preocupação à medida que a época das chuvas se instala na região. Durante esse período, os moradores se depararam com uma situação delicada, que é a falta de acesso à localidade devido à inundação da estrada, o que leva a preocupações sobre emergências médicas. A estrada, que é a principal ligação entre Senharé e outras comunidades vizinhas em São Martinho Grande, no Conselho da Ribeira Grande de Santiago, é frequentemente afetada pelas águas das cheias que transbordam, limitando severamente tanto a entrada quanto a saída de pessoas e veículos. Os habitantes relatam que, especialmente quando as chuvas são intensas, a estrada se torna praticamente intransitável, isolando-os de outros locais. Um dos principais motivos da preocupação é a possibilidade de situações de emergência durante esse período. Dizem que em casos de doenças graves ou acidentes, não há uma maneira eficaz de realizar o deslocamento de paciente para o centro de atendimento hospitalar na cidade da praia. Diante dessa realidade, os moradores de Senharé apelam às autoridades competentes que buscam medidas alternativas para atender às necessidades da comunidade. Os mesmos clamam por soluções que possam garantir o acesso contínuo à localidade, mesmo durante a época das chuvas. Os mesmos clamam por soluções que possam garantir o deslocamento hospitalar na cidade da praia. Os mesmos clamam por soluções que possam garantir o deslocamento hospitalar na cidade da praia. Os moradores aguardam ansiosamente por uma resposta das autoridades locais. A esperança é que uma solução seja encontrada em breve, de modo que enfrentem a época das chuvas com maior tranquilidade e segurança, tendo certeza que podem contar com o acesso necessário para lidar com qualquer eventualidade que possa surgir.